O viaduto quarto centenário teve o nome do senador Carlos Alberto e depois foi retirado. Como você explica isso? Eu não consigo entender, eu não consigo, porque foi dado o nome pela Câmara Municipal, na época foi até o vereador Aquino Neto que conseguiu colocar viaduto, o senador Carlos Alberto, e em seguida veio a Assembleia Legislativa e tirou e colocou. Mas quem deu esse primeiro passo para tirar? Não sei, eu sei que veio já, acabou e veio já o viaduto do quarto centenário, já foi colocado o viaduto do quarto centenário, mas primeiro foi viaduto o senador Carlos Alberto, e aí ficou aquela coisa de briga dos poderes, o poder legislativo municipal, o poder legislativo estadual, e acabou ficando, no caso, o viaduto do quarto centenário. O que eu acho, sabe, Hudson? Acho que por tudo que o meu pai fez, por tudo que o meu pai foi, eu acho um absurdo cá para nós não ter nenhuma via, não ter, sabe, nada na cidade com o nome dele. A gente vê de pessoas que você não sabe nem quem é, né? Não sabe nem quem é, que não representaram nada. E uma pessoa que foi o mais jovem senador da história do Brasil, a primeira pessoa a chegar com 36 anos no senador. O rei da comunicação no estado. Sabe, tudo que ele fez pelo Rio Grande do Norte, e não ter, né, não ter, não ter uma avenida de importância. E nunca justificou isso, Micaela? Nunca, nunca, nunca. O que vem à sua cabeça? Ah, eu acho que é porque sempre, né, meu pai sempre foi uma pessoa muito... Ele sempre foi uma pedra, né, no sapato dos poderosos. Eu acho que foi isso. É uma coisa... Ei, não, não é bom, não. Não é bom, tira... Mas é um absurdo, né? É de uma mesquinharia, é de uma... Meu Deus do céu, é algo que realmente a gente ficou muito chateado na época. A família inteira ficou sem entender o porquê que tiraram, deram o nome, e depois tiraram o nome, e a gente ficou meio sem entender mesmo. E aí, se inscreve noivan, e aí, se inscreve no canal,